Salve, salve ao junei de novo. Já levei uma fechada de um caminhão ali, mas tá de boa. Aconteceu nada de ruim, graças a Deus, né? Tem uma aceleradinha ali, mas tem muito buraco aqui, tio. Umas crateras ali pra trás, ali. Vamos ver aqui. Se passar nenhuma, eu paro de acelerar. Aí, já passou nenhuma. Olha o tamanho disso aí. Você é louco, tio. Cai dentro de um trem daquele ali, é chão. Aí, dos dois lados. Imagina os caras de carro. Então não dá nem pra acelerar muito, não. 100 já é demais. Estamos na MG170 ainda. MG170. Estradinha ruim, não é boa não. Aí, ó. Você é louco, tio. Já avisei, foi logo de um mar. São as pedras, mano. Sai fora. É, aqui não dá pra correr, não. Vocês viram aí, ó. Olha que da hora, mano. Os pés de eucalipto. Isso tá novinho ainda, ó. Nem tá aquelas toronas, não. Imagina perder no meio de um trem desse aí, ó. Olha lá, os corredores. Só os buracão. GPS da hora, mano. Pena que acaba com a bateria do celular, né? Eu vou ter que comprar outra bateria. Agora a BR ficou boa. O que aconteceu, será? Esse trechinho aqui já tá bom. Agora a BR ficou boa, tio. Uuuh! Uuuh! Vazante do rio Jacaré. Que massa, não? Entrou até vento aqui. Você viu minha mão, velho? Bem no buraco. Hahaha. Minha viseira deu uma abertinha ali. Eu fui fechar, passou no buraco a minha mão. Uuuh! Flagrantes. Flagrantes do Júnior. Tinha uma soma, meu. Aí, abriu de novo. Olha pro lado, ela abre, ó. Para, vagabunda. Uh! Nossa! Se tiver flagrado, vocês viram, velho? Boa! Um pássaro negro cruzando bem na minha frente. Eu acho que já estamos chegando. Volta... 4 km. Se o meu GPS estiver certo, tô... Hoje nós só estamos testando, ó. Mais um radazão lá. Gilmar já anunciando o radar. 60. Pega nós aí, ó. Manta a placa! Manta a placa! Caralho! A plantação de cana. Parar aí na volta, hein? Barrar um tanto de cana na garupa. Vambora! Ih, ih, ih! Ó, não entro num lugar desse nem a pau de noite, mim. Ó o Gilmar fazendo curta. Aí, ó. Qualquer sacolinha derruba a gente, ó. Ô! É uma caixa! Ô, Gilmar! Ô, Gilmar! Gilmar! Ô, Gilmar! Só daí, Gilmar louco! Flagrantes. Só flagrantes nesse vídeo. Flagrantes do Gilmar. Fazendo juiz ao nome. Gilmar louco! Ele mudou até o nome do canal dele. Gilmar louco! Eita! Essa tá fumando, hein? Eita, menina! Cê é louco! Agora o Gilmar já... Pegou o diploma lá, finalizou o curso. Agora ele pode se dizer um mecânico. Agora ele entende das paradas, malandro. Tá vendo? Sempre avisando, mano. Andar em grupo é isso, ó. Opa! Meu pneu deu uma estralada. Não sei se flagrou aí. Ó! Não sei se que gosta aí, ó. Ai! Ai! Ai, ai, ai! Não vai Cade a Giuma Cade a Giuma Cade a Giuma A Landona aí Limpinha Nossa, ele tiver colocado o boné ali O boné dele já era E eu não vi Vamos ver com ele agora Você deixou o boné aí? Ah Achei que ele tinha Cadê o seu, cara? Aqui O meu tá aqui atrás Vagabundo Ganhou, menino Mato boa, mano Bom que é pra qualquer terreno, né? Olha o pneuzão dele Bruto Lagoa da Prata Primeira vez aí no canal, hein? Meu pneu só não pode ter furado, mano Aqui eu escutei um estrado bem cabuloso Eu escutei Foi pof É isso aí, rapaziada Vou fechando o vídeo por aqui Espero que tenham gostado aí Foi da hora aquele trechinho ali Um beijo no marco Até o próximo vídeo Vígia nois Fica nois Ficou soft